Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios ou até mesmo de aulas particulares, pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Dê o nome oficial do composto abaixo. Temos aqui um composto e esse composto não possui ramificações. Como que a gente faz para dar o nome para um composto de cadeia normal, uma cadeia que não tem ramificações? Basicamente, a gente vai separar o nome em três partes. A primeira parte é o prefixo. O prefixo tem relação com o número de átomos de carbonos que a gente tem dentro da estrutura. A segunda parte vai ser o nosso infixo ou intermediário. O infixo ou intermediário tem relação com o tipo de ligações químicas que ocorrem entre os carbonos. E a terceira parte é o nosso sufixo. Sufixo, ele relaciona a função orgânica que nós temos aqui no composto. Primeiro, vamos ao prefixo. Como eu disse, o prefixo, ele fala sobre o número de carbonos que nós temos na estrutura. Aqui nós temos um, dois, três átomos de carbonos. O prefixo, quando a gente tem um carbono, é o prefixo met. O prefixo, quando temos dois carbonos, é o prefixo et. O prefixo, quando a gente tem três carbonos, é o prefixo prop. E é justamente este prop que a gente vai utilizar, porque temos três carbonos na nossa estrutura. Agora, qual é o tipo de ligação que a gente tem entre os carbonos? Temos apenas ligações do tipo simples, temos ligações do tipo dupla, ou temos ligações do tipo tripla. Se você observar na estrutura, existe uma dupla ligação, mas ela não está entre carbono e carbono. Ela está entre carbono e oxigênio. Então, ela não conta para o infixo. No infixo, é só ligação carbono-carbono. Essas ligações são todas ligações do tipo simples. Então, o intermediário que a gente vai utilizar é o intermediário AM. Dizemos que aqui nós temos um alcano. Se a gente tivesse dupla, seria o intermediário EM, porque seria um alceno. Se nós tivéssemos uma ligação do tipo tripla, um alceno intermediário IN. Mas observe, temos uma ligação dupla, no entanto, ela não conta para o infixo. Então, por enquanto, a gente utilizou o PROP, mais o AM, ficou PROPAM. E a terminação tem relação com isso daqui, a função orgânica que nós temos aqui. Você tem que saber identificar a função orgânica para poder dar a nomenclatura para ela. É primordial que você consiga observar essa estrutura. Quando você tem um C dupla O ligado a um nitrogênio, aqui você tem uma função chamada amida. E quando você tem a função amida, a terminação que você vai utilizar para a função amida, C dupla O ligado a N aqui, a terminação que você vai utilizar é a terminação amida. É o próprio nome da função. Então, você vai colocar o PROP mais o AM mais o amida. Então, vai ficar assim o nome dessa estrutura, o nome deste composto. PROPAM NAMIDA E pronto. Terminamos aqui a resolução deste exercício de química orgânica, falando sobre nomenclatura de um composto, a nomenclatura oficial da IUPAC. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E inscreva-se no canal, se possível ative até o sininho de notificações para que você possa receber as nossas próximas aulas. Forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.